Música Bem-vindos ao Global Conversation. O nosso convidado é o Vice-Presidente Executivo da Comissão Europeia, responsável pelo clima e é o rosto do Pacto Ecológico Europeu. Franz Timmermans, obrigada. É um prazer tê-lo aqui hoje. O prazer é meu. Na COP26 em Glasgow, a fotografia ao lado do seu neto de um ano tornou-se viral. Tocou num ponto essencial? Talvez estivesse a querer mostrar que os tecnocratas também são humanos. Vamos ouvir as suas declarações na sessão plenária da COP26. O Kies terá 31 anos em 2050. Se falharmos, quer dizer, se falharmos agora, nos próximos dois anos, ele deverá lutar com outros seres humanos por água e comida. É esta a dura realidade que enfrentamos. Primeira pergunta. O Kies ficará satisfeito com o resultado da COP26? Penso que não. Ainda temos muito trabalho pela frente. Mas o que eu tentei fazer é mostrar que este problema é pessoal para cada um de nós. Não é apenas pessoal para mim e para o meu neto. Todas as pessoas têm entes queridos, filhos ou familiares que vão sofrer as consequências da crise climática se não a resolvermos. Quase não houve acordo no sábado. Conte-nos o que se passou nos bastidores. O que é que se estava realmente a passar? É sempre difícil chegar a um acordo global numa conferência do clima. Mas desta vez fomos mais ambiciosos do que muitos países previam e demorou um pouco para que todos atravessassem essa linha. Em particular, a formulação da presidência britânica sobre o carvão foi vista como um pouco exagerada para alguns países produtores de carvão. Tivemos de reformular a frase. Manter um alto nível de ambição, mas usar palavras diferentes. Mesmo assim, há sinais claros para o fim do carvão e isso é o mais importante. Vimos o presidente da COP26 emocionado, Alok Sharma, a dizer que foi apenas uma vitória frágil. Sim, ele ficou emocionado com as surpresas de última hora que recebemos de vários países que de repente não quiseram apoiar o resultado final. Tivemos de encontrar com esses países soluções rápidas e felizmente conseguimos fazê-lo. Por que é que a Europa está tão relutante em criar o fundo para perdas e danos para os países afetados pelas alterações climáticas, mas que não as causam? No mundo desenvolvido não há ninguém que faça mais pelo fundo para perdas e danos do que a União Europeia. Prefissionámos outros países desenvolvidos a pôr mais dinheiro em cima da mesa. Nós disponibilizámos mais dinheiro para esse fundo e demos mais dinheiro ao fundo de adaptação. No mundo desenvolvido nós somos líderes nessa matéria, mas ainda temos de fazer muito mais porque estamos a falar de bilhões de euros de adaptações que serão necessários para preparar o planeta para o que já está a acontecer ao nível das alterações climáticas. Enquanto estavam no edifício, ativistas nas ruas durante a COP26 questionaram a União Europeia. Há uma fotografia de Ursula von der Leyen com uma pergunta. De que lado está? Está do lado dos combustíveis fósseis ou da justiça climática? O que responderia? Estamos do lado da justiça climática e também da eliminação dos combustíveis fósseis. Essa formulação chegou à declaração final, algo que nunca tinha acontecido antes. E temos as políticas para apoiá-la. Somos a única parte do mundo que tem um plano para reduzir as emissões em pelo menos 55% até 2030. Muitos outros já declararam a neutralidade carbónica em meados do século, mas ainda não têm planos concretos para atingir essa meta, e nós temos. Será que o plano tem um ponto alto? O pacote Fit for 55 será adotado antes da COP27? Espero que sim. Ainda temos muito trabalho. Nem todas as propostas serão totalmente adotadas até lá, mas espero que nessa altura tenhamos chegado a um ponto de não retorno. Teremos o compromisso total do Parlamento Europeu e do Conselho, onde se reúnem todos os Estados-membros para com o pacote na sua globalidade. Seria extremamente importante que isso acontecesse antes da COP27. Na Euronews temos falado do aumento dos preços da energia e das empresas que produzem gás que tiveram milhares de milhões de lucro. Por que é que a Comissão Europeia está a promover os chamados novos projetos de gás de interesse comum? Apoiaria o Nord Stream 2? O que temos de fazer é ajudar os países a passar do uso de carvão para as energias renováveis. Mas alguns países não conseguem fazer isso de uma vez. Vão precisar do gás natural como fonte de energia de transição. É por isso que apoiamos alguns desses projetos. Mas não queremos que fiquem presos ao gás natural. Pode ser apenas uma solução temporária. Vamos garantir que a nossa legislação esteja de acordo com essa finalidade para que haja uma transição do carvão para as energias renováveis através do gás natural nos países em que seja necessário. O gás natural pode ser considerado verde? Não, é um combustível fóssil. Exatamente. Mas é uma fonte de energia necessária para a transição ecológica. E o nuclear? A energia nuclear tem a grande vantagem de não gerar emissões. É uma grande vantagem, mas ao mesmo tempo baseia-se em recursos fósseis e tem um custo incrivelmente alto. O que diria o seu neto sobre o lixo nuclear? O custo do nuclear é enorme. O custo das centrais nucleares está a aumentar, enquanto o custo da energia renovável está a diminuir drasticamente. Quase não precisamos de dinheiro público para investir em energias renováveis e é preciso enormes quantidades de dinheiro público para investir na energia nuclear. Empresas de combustíveis fósseis devem ser proibidas de patrocinar eventos culturais e desportivos? Devemos deixar claro que queremos que se deixe de investir em combustíveis fósseis e que se invista em energias renováveis. Podem ser as mesmas empresas a mudar para as renováveis. Por que não? Segundo o FMI, hoje investe-se cerca de 11 milhões de dólares por minuto em combustíveis fósseis. Isso tem de mudar rapidamente. Na semana passada, houve pessoas nas ruas da Bélgica, da Holanda e da Áustria que saíram à rua para protestar contra as medidas de combate à Covid-19. Não foi bonito? Na verdade, os manifestantes eram muito violentos. A Europa está pronta para enfrentar uma crise climática? O importante é confrontar os nossos cidadãos, não apenas com o custo da transição, mas principalmente com o custo da não transição, que será enorme. O sofrimento humano será incomensurável se não mudarmos os nossos hábitos. É claro que a transição será difícil. É preciso ter a certeza de que é justa. Temos de garantir que ninguém fica para trás. Temos de demonstrar aos cidadãos que o contributo que pedimos às pessoas é justo e que os que podem contribuir mais vão realmente dar um maior contributo. E os que não podem contribuir ficarão protegidos, por exemplo, da pobreza energética. A Covid-19 atrapalhou um pouco o Pacto Ecológico Europeu? É claro que a pandemia é uma das grandes preocupações das pessoas hoje, mas, curiosamente, todos os inquéritos de opinião mostram que a principal preocupação da maioria dos europeus é a crise climática e não a Covid-19. Greta Thunberg é uma heroína? É uma heroína. Não teríamos qualquer Pacto Ecológico Europeu se não fosse ela e o movimento Fridays for Future. Franz Timmermans, Vice-Presidente Executivo da Comissão Europeia, muito obrigada por ter estado connosco em Global Conversation. É meu prazer.